Certa vez me apresentaram uma música e falava, padre, queria que o senhor ouvisse essa música e o senhor colocasse ela na sua missa, porque ela vai fazer acontecer muitas graças na vida das pessoas. Falei, então vamos ouvir essa música. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu me apaixonei por ela e me identifiquei muito, porque muitas vezes para um padre a gente assume uma postura de formador na fé, de orientador, de diretor espiritual. E muitas vezes quando as pessoas nos procuram, fragilizadas, precisando muito da misericórdia, é que eu como padre faço a experiência da misericórdia de Deus na minha vida. Porque às vezes as pessoas me procuram com problemas difíceis e é ali que eu reconheço que os meus problemas não são tão difíceis como eu imagino. mas ao mesmo tempo eu percebo que nós vivemos uma sintonia de iguais pela nossa humanidade, pelas nossas falhas. Enfim, muitas vezes aquilo que o padre fala, para ele mesmo é muito difícil de ser experimentado e vivido. Mas nós temos que falar, porque é a nossa missão. Então, eu tenho sempre pensado nisso. às vezes eu termino de falar com vocês e me vem no coração assim, puxa vida, que Deus me conceda a graça de ser eu primeiro a vivenciar tudo isso que eu falei agora. Porque, meus queridos, muitas vezes estamos aos pedaços. Então, eu conto com a misericórdia de vocês, porque eu ainda estou nas mãos de Deus. Deus, não estou pronto. Ainda preciso ser terminado. Mas uma coisa é certa. E através dessa música que me apresentaram, eu descobri que, apesar de todas as minhas limitações, eu sou reflexo de Deus. Eu sou espelho deste Deus. e é ali que ele me ama. E nós temos a honra hoje de participar deste momento. E eu quero convidar para agora estar neste palco comigo, o autor da música, Reflexo, Abner Santos. Aplausos 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 Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor Eu sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim O Teu olhar em meu olhar Restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido Entre as marcas que deixei Entre as marcas que deixei O Teu viver em meu bem Me ensina como agir Pra transpassar a superfície Ir além do Teu viver E mergulhar no Teu amor E mergulhar no Teu amor Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Uma coisa que eu disse um pouco antes de nós subimos no palco Ali atrás que era a graça de poder viver antecipadamente o céu E vocês que já convivem com essa pessoa maravilhosa que é o Padre Fábio Sabem o quanto Deus antecipa a eternidade através do olhar dEle Não estou dizendo mentira Então, ao cantar essa música, quando eu recebi o convite, o coração se encheu de alegria Porque a poesia dEle já tinha me conquistado Quando eu encontrei pessoalmente o olhar, o abraço e o Deus que Ele carrega no olhar E conquistou mais ainda Queria que você soubesse que é uma honra poder declarar a Deus Que eu sou um reflexo dEle através dos seus olhos Sou um reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Então, ao cantar a Deus Como aница de na Eu sou um amigo Muito bendiga, querido Se neg Alpha A Deus A Deus Forresta Eu sou um abraço Em Dar